Alô Garela, quero convidar todo mundo para um domingo de carnaval, dia 10, Bloco Coelho, o original, esse ano fazendo 40 carnavais e trazendo uma atração baiana, Tsunami do Arrocha, direto de Itabuna, aqui para o Bloco Coelho, domingo de carnaval, quem não comprou o seu abadá ainda, adquire logo, não deixe para a última hora para não ficar de fora, lembrando que sábado, dia 2, tem o sorteio de uma morronda pop, zero quilômetro pela Loteria Federal, convidar todo mundo, domingo de carnaval, Bloco Coelho, o original, valeu!